Sempre gosto de lembrar as pessoas da grande relação existente entre o desenvolvimento pessoal e o ato de viajar e conhecer lugares novos e maravilhosos. Devo muito do meu desenvolvimento pessoal aos livros, mas também às várias viagens que já fiz e lugares que morei. Já viajei por mais de 20 países, já morei em mais de 15 cidades diferentes, e com isso tive experiências incríveis e variadas, convivendo com pessoas de praticamente todos os níveis sociais. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e com a ajuda da World Nomads, uma das líderes mundiais de seguro de viagem, esse é o Seja um Viajante Melhor. Hoje a ideia aqui é unir o desenvolvimento pessoal e as viagens, e é isso que vamos fazer. Imagine que você esteja indo viajar para Paris, por exemplo. Sua ideia inicial passa por conhecer a Torre Eiffel, passar no museu do Louvre e experimentar um vinho e a culinária local. Ótimas coisas para serem feitas, eu mesmo já as fiz. Mas além delas, tire um tempo para ir além do senso comum do turista que visita o Brasil, que só conhece o Cristo Redentor e conheça mais a cultura local. Passe um dia num hostel ou num airbnb, sai um pouco do centro e vá comer uma panqueca ou um croissant, algo que eles são mais acostumados a comer no dia a dia. A ideia aqui é, saia do roteiro do turista e viva um dia como um cidadão comum. Parece estranho para quem não faz isso, mas ver a vida com a perspectiva de uma pessoa de um país com uma cultura totalmente diferente da gente, muda para sempre nossa visão de mundo. E ainda dentro dessa viagem à França, existe também uma questão bastante comentada sobre a língua. Por motivos que não vem ao caso discutir aqui, os franceses não acham tão legal os turistas chegarem falando inglês como se todos lá soubessem. Isso faz todo sentido, a gente pode até aceitar, mas seria muito mais respeitoso se, por exemplo, um americano soubesse falar pelo menos oi, bom dia, e tudo bem, no nosso próprio idioma antes de perguntar se sabemos ou não falar inglês. É aqui que mora a segunda ideia, treino básico do idioma do local onde você for. Eu me lembro do quanto foi legal quando consegui trocar algumas palavras em francês, uma língua que não tem influência, com o dono do hostel que fiquei, e do quanto fiquei orgulhoso quando ele até perguntou se eu sabia falar a sua língua. Essa atitude facilitou uma estadia não só na França, mas em vários outros países que passei. E além da segunda dica, existem outros pequenos detalhes que ajudam na convivência em uma cultura totalmente diferente, e que sempre ajudam em uma viagem, seja ela nacional ou internacional. Quando for viajar, coloque na sua cabeça que você está indo não só para um local diferente, mas sim para uma cultura totalmente diferente, então pesquise um pouco sobre ela. E um tópico que gosto sempre de pesquisar é sobre gorjetas. O que as pessoas daquele local pensam sobre gorjeta? Alguns locais esperam valores altos, enquanto outros não aceitam qualquer tipo. Isso reflete bastante sobre o tipo de cultura geral, se é mais aberta ou não. Sabendo um pouco do modo de pensar dos habitantes do local, fica mais fácil fazer amizades e conseguir outras informações. E estamos vivendo no mundo dos celulares atualmente. Toda pessoa tem uma minicâmera no bolso que pode ser retirada a todo momento para tirar fotos. E quando estamos em uma viagem, a vontade de tirar uma selfie é ainda maior. Cada um tem seus motivos para isso, mas a ideia aqui é entender o porquê de cada foto. Na viagem que fiz para Marrocos, dormimos no meio do deserto e podemos ver o nascer do sol de lá. Uma experiência linda e única nas nossas vidas. Nesse dia, vi um grupo de meninas de costas para o sol, cantando e fazendo um vídeo em selfie com o sol de fundo. É importante você entender o porquê de cada foto, para aproveitar o momento e não viajar apenas para tirar fotos bonitas e postar nas suas mídias redes sociais. Algo parecido acontece em locais onde aconteceram desastres. Sempre tem alguém totalmente desrespeitoso com o que aconteceu lá. Não seja esse tipo de pessoa. A intenção nesse tipo de viagem é aprender para que os mesmos erros do passado não sejam cometidos novamente. E quando viajamos e vamos para um local totalmente diferente, saímos da nossa zona de conforto. Se estivermos indo para um outro país, é um outro idioma que vão falar. Vamos aprender sobre culturas diferentes, aprender sobre a história do país. Mas além disso tudo, quando saímos do conforto do nosso lar e vamos para o desconhecido, começamos a conhecer mais sobre nós mesmos. Começamos a nos desprender da nossa própria cultura e costumes. Começamos a enxergar claramente aquilo que realmente somos. Talvez você sempre tenha comido pão no café da manhã, mas vai para a Inglaterra e percebe que comer o café da manhã inglês faça mais seu tipo. Talvez você cresceu sabendo que quando uma festa diz que vai começar às 17, você precisa chegar no mínimo depois das 18. Mas viajando, você descobre que aprecia a pontualidade. Ou seja, em cada mínimo aspecto da sua vida, quanto mais viagens você fizer, mais você vai conhecer a si próprio, além de todas as belezas dos países. Deixe a experiência em si te levar e aprenda a enxergar um mundo diferente, com suas qualidades e problemas. E lembre-se que onde quer que você for, imprevistos podem acontecer. E é por isso que é sempre importante ter um seguro viagem como o da World Nomads. Um grande abraço, obrigado World Nomads por fazer parte disso e seja um viajante melhor.